Quando nós meditamos na Palavra de Deus, nós encontramos um versículo pequeno, simples, objetivo, mas que fala muito. Preste atenção, ele diz assim, aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Só isso. Onde está o Espírito do Senhor, aonde está o Espírito de Deus, ali vai haver liberdade. Então, quando uma pessoa, ela possui o Espírito de Deus, então ela é livre, ela não é escrava de nada, ela não é escrava do medo, ela não é escrava da dúvida, ela não é escrava da ansiedade. O Espírito da depressão não toma conta dela, não tem como a depressão escravizá-la, porque o Espírito de Deus está com ela, o Espírito de Deus está dentro dela. E se ele está nela, dentro dela, ela é uma pessoa liberta, ela tem liberdade. Ora, do mesmo jeito que nós lemos, onde há o Espírito do Senhor, há liberdade, o oposto também é verdadeiro. Aonde não há o Espírito do Senhor, não há liberdade. Então, a pessoa é escrava do vício, ela é escrava da cocaína, da maconha, dos remédios, ela é escrava da depressão, ela é escrava de muitas coisas. Ela é escrava do seu medo, do seu passado, das suas culpas, porque lhe falta o Espírito de Deus. O Espírito que remove o mal. O Espírito de Deus é essa luz, essa energia. Aí você pergunta, tá, mas como é que eu faço, então, para ter esse Espírito e ser livre? Primeiro, você tem que tomar a decisão de entregar-se a Deus completamente, a sua vida, o seu ser, o seu interior, o seu coração, o que você é, o que você pretende ser. Tomar a decisão de se colocar 100% na mão de Deus.